O olho da luz envolve-me e essa luz me protege, ela mata-me a olhada e desfaz as intrigas, a sinhida, inveja. Pois, se sabe, vai-te aqui, testa de arrojo, sai-te ao pé de mim. Senhora, dá-me a vossa bênção, se eu mantenho-me, me proteja e nada me afeligeira. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é?